Boas pessoal, mais um virizinho que é a nossa primeira tonagem Aqui do nosso imponte, nightshed, uma coisa assim pessoal Vamos lá, aí já estou a bater com o carro pessoal Eu queria ver se chegava lá sem bater para não estar a pagar mais, mas pronto Vamos lá já aqui à nossa oficiana, que é a Los Santos Custom Lá veste homenagens que este novo carro nos traz pessoal Eu curto poeta estes garros novos, são muito fios pessoal Tem um estilo assim, carro americano, são muito bacanas Vamos lá ver se tem que reparar Ora, blindagem, vamos pôr a 60, só tenho 60 pessoal Mas estes torneios vão me sair tão caras Para os jogos o dia inteiro Deixa eu ver como é que fica Ah, claro que levas Para os jogos 3D Ai não, não vou pôr isso Ai pessoal, não é que ela vai começar Desculpem lá Um torno nível 4, escapamento Escapamento Ai não, vai este aqui do lado Explosives não quero, grande rodeador Cor de testa da última pessoa Outro não é fixe, K1 Uou Uou Espetáculo Espera ai pessoal, vou só dar aqui um quarto e já venho pessoal Ai pessoal, desculpem lá, teve mesmo que ser Tive de dar aqui um quartezinho Mas vamos lá voltar aqui a nossa turma, vem pessoal Olhinho só Ai não sei pessoal, não sei se deixa assim Eu gosto de ver assim Não, mas se calhar vou pôr assim Pessoal, este dá aqui outro chá Ah, vai este só Luzes, faróis Xenon Não sequer falha Kit, vamos pôr só o layout Já vimos Mais, buzina, buzina não vou notar muito com isso A placa Pretinha, clara Santatório Não sequer falha Pintura, já vimos pessoal Isto fica tudo depois, spoiler Deixa eu ver o spoiler Bem assim, não tem que ser assim Assim, isto também não gosto E ai pessoal, isto não tem spoilers nenhum de jeito Se calhar um assim Isto mais do que é muito rasteirinho, não acho muito Isto assim Hummm Não sei pessoal Sinceramente não sei, estou indeciso Este aqui é um bocado esquisito Não sei se calhar vou deixar este assim Agora sim, sem spoiler Depois tem este Ah bem este pessoal Suspensão Vamos pôr no máximo Transmissão De corrida Nem sequer falha Turbo Rodas 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 Janelas Todas Fumadas E... Rodas Vamos pegar a pintura pessoal Pintura Isto cá Eu gosto de ver assim azul Só que a cor secundária não estou a gostar Vamos lá ver Metálico Assim todo azulinho Não fica mal Deixa-me levar em preto Como é que ele fica em preto? Agora preto 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 não Mas vou ver minha cor principal primeiro em preto Metálico preto Ah, gosto de o ver em preto Se calhar pôs com uma riscazinha em branco Ou amarelo Então vai ver E aí Rodas E depois é Mas se calhar vamos ver as luzes É uma cor do neon O azul eléctrico Gosto do azul eléctrico Porque eu não estou a ver que cor é que vai pôr nisto? Branco se calhar Ah, ia Vou pôr nisto Vai ficar assim só com o leão tem branco Ah, falta-nos as rodas Tipos de rodas Vamos primeiro aos esportistas, pessoal Vamos ver aqui as rodas esportistas Olha, os tempestas Estão sozinhos para começar já com esta tempesta Estão a haver mais Isto aqui também fica engraçado Esta Estas não 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 Oi? Esta aqui também não fica nada a ver não Esta também não Ah, pessoal, eu fico indeciso Vamos aqui aos de luz Ver as de luz como é que ficam Estes assim de luz, há muitas que eu não curto Não 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 Nada a ver Sexual Outro Tem uh Cora vai ficar em liga Vai ficar em liga Pneus Desenho do pneu Bom, isso quer falha Colar Formaça do pneu Formaça branca Vamos sair pessoal, vamos lá experimentar a nossa maquina nova Acho que o carro ficou muito fixo, sou agressivo, tenho uma imagem assim, um agressivo. E pessoal, eu tenho um vocal só para vocês ouvirem o roncar dela. Vocês ouviram bem o ronco deste carro, pessoal. Olha só. Espeta pessoal, o carro parece que está um bocadinho melhor de condição. Não é um carro assim, top, top, em termos de condição, não é? E o chico não é, mas está melhor. Está bem agressivo, pessoal. Mas tem um mole. Eita, está muito aminante o controlador, pessoal. Ao bocado não consegui controlar assim tão bem. Acho que o carro está mesmo, top. Ai, 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 ai. Especialmente ele iria bater. Tá, top pessoal, mesmo top. Para mim que rainha, do nada, pensa. E cobrou a taça. E cobrou a taça. Ao próximo, se calhar vai ser este. Mas bom pessoal, é tudo. Espero que vocês tenham gostado desta tonada que eu fiz aqui neste carro. Já tonais, não é tonada. Sempre porra. Olhem ali. Coisa de um litro. Espeta. Espero que tenha gostado, pessoal. Não se esqueça de deixar um likezinho. Comentário. Adicionar os favoritos. E se possível. Compartilhe os meus amigos. Valeu tudo. E fui. Tchau, tchau.